Vem os jogadores aí pra campo! Estádio Nacional em Líbano, Peru! Estádio com boas recordações pra seleção brasileira! Nesse estádio aí o Brasil conquistou a Copa América de 2004, você se lembra? Aquele gol do Adriano forçando a prorrogação contra a Argentina, depois nos pênaltis o Brasil conquistando o Caneco! Seleção peruana, Carrilho, já parou? Não, está valendo, está valendo, aqui no botão na frente, Marquinhos deu o melote! Gol! Carrilho! Gol da seleção peruana! Veja de novo a jogada! Deixa eu ver o levantamento do Douglas Luiz, toca ele, cala esse a condição é boa do Firmino! Sensacional, Galeze! A minha dúvida era a condição do Richardson no lançamento aqui do campo defensivo do Douglas Luiz. Depois não tive dúvida no Firmino, mas o Galeze fez o jogo! De novo eles vêm, Rodrigo Caio Ficou no chão, vem o tiro forte, o Everton! Deu o rebote, essa bola está viva, toque de cabeça, Neymar tenta, fica pedindo um toque lá dentro, o Láfito vai dar pênalti! Penalidade máxima para o Brasil! Vai, Neymar! Concentração, vai no pé direito! Neymar! Gol! Do Brasil! Para entrar para a história, Neymar! Para igualar o Ronaldo Fenômeno! Para continuar colocando o seu nome! Só vem Brasil de novo, era para o Neymar! Gol! Subiu a bandeira! Eu continuei no grito de gol, porque eu tenho a sensação, Bassols, que essa bandeira é do Láfito! Autor do gol por dentro, rolou, vem o tiro de fora, vem o fraca! Brasil! Neymar! Tenta escapulir ali, dá falta o Neymar! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Vai simbora, Neymar! Foi fazendo o fim! Autorizado é ele quem vem, Casemiro! Segura firme, bola no Lodge! Engatilhou o cruzamento, toque do Firmino para fora! Vai voltar para ele de novo, o Trauco deu tapa no Tápia! O Everton! O tapa, Farfã! Ele contra o Danilo, sobrou no Trauco! O Everton! Concentração do Neymar, pé direito! Sempre lembrando que naquela última rodada, com o resultado de Peru e Colômbia, que acabou classificando a seleção peruana para repescar... A bola vai vir longa, esperto no rebote, bola para a área, e o rebote! E o Perú, Pápia, contando com a sorte, o Perú está de novo na frente em Lima! O Tite cantou a bola, vai ter rebote, mas o... Na marcação, Neymar, deu o tapa de novo, o Renan Lodge, cruzamento, ela para o Firmino! Silva na área, Rodrigo Caio também, bola muito forte, Firmino! GOOOOOOOL! 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 No toque de cabeça, de Roberto Firmino! Levantamento do Neymar no segundo pau! O Firmino tocou! E isso! Está confirmado o gol! Está confirmado o gol! Com ela, rolou, Cebolinha, cruzamento lá dentro, o Everton girou, bateu para fora! Vem o Brasil, pode ser agora, botou na frente, Cebolinha, pé direito, rolou! Neymar foi para o chão, pênalti! Penalidade máxima para o Brasil! De novo, a inflação em cima do Neymar! Na paciência, vai o Neymar no estudo, Neymar! Pé direito, vem Neymar! GOOOOOOOL! 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 Do Brasil! Neymar! Pra passar o fenômeno Pra olhar pra frente E só Boa bola rolando A condição é boa do Everton Pintou, pintou, pintou Vai entrando na trave Voltou, Neymar Gol Do Brasil Neymar de novo No tornoção